Música 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 Eu tenho o Barbosa agora pelo outro lado Música Estou chegando por... Pelo Zucca Música O chai da serra, ó. Pra quem chega por esse lado tem que vir pelo Paraguaçu, BR242, viu, meu amor? Vem a passear, viu? São duas e vinte e cinco do dia de quarta-feira. O que que é hoje? Dez de setembro. Tá vendo como é minha vida puxada, tá vendo? Ah, essa menina tá vindo fazer programa aqui, essa aqui, ó. Mentira, minha amiga. Só vim fazer umas cobranças aí. Eu peguei ela lá em Itaberaba. Um, dois, três, hein?